Música Continuando com o programa Gente Nossa de sábado dia 27 de novembro, vamos agora apresentar o evento de mais um dos nossos centros culturais. O Northern Portugal Cultural Center em Oshawa realizou um almoço minhote que contou com massa de sarrabulho, rujões, caldo verde e muito mais. O Mátio Correia teve presente. Comida típica do norte de Portugal encontra-se aqui no Northern Portugal Club of Oshawa. Hoje a emenda foi típica do norte e os sócios apareceram para este primeiro evento desde a pandemia, a reabertura do Northern Portugal Club of Oshawa. O Northern Portugal Cultural Center em Oshawa realizou o almoço minhote para conviver com alguns sócios e amigos. Serviu-se a sopa de caldo verde no início e depois as mesas foram chamadas uma de cada vez para os convidados serem servidos pelos voluntários do centro. O buffet foi composto por alguns pratos típicos do norte. Papas de sarrabulho, rujões e massa, arroz, peru, batatas e legumes. Gente da nossa falou com o cozinheiro deste almoço, Carlos Dias. Sr. Carlos, nós estamos em Oshawa para provar comida típica do norte de Portugal. O que é que apresentaram hoje na emenda? Hoje tivemos peru com batatas, arroz, vegetais e depois tivemos a nossa tradicional emenda minhota, que consiste em regiões, bicas de massa e as papas de sarrabulho. Somos as papas de sarrabulho. O que é isso? É um conjunto de carnes, portanto, leva um bocadinho de tudo, da carne de porco, da carne de vaca, coelho, galinha, presunto, alguns enchidos, leva fígado. Depois das carnes todas cozidas, são temperadas previamente, leva também intercosto. Depois de tudo temperado previamente, são cozidas as carnes, depois cozidas, são desfiadas. Volta-se a pôr outra vez dentro da água da cozedura e depois acrescenta-se pão para engrossar e leva também sangue. E para além daquilo que apresentaram hoje, alguns pratos mais típicos da área do Norte que costumam a confeccionar aqui? Durante o ano temos a Páscoa, temos o cabrito assado, de repente fazemos feijoadas também, durante o ano. Mas temos diversos eventos durante o ano que nós fazemos pratos tradicionais do Norte. O Northern Portugal Cultural Center foi fundado em 1983 por imigrantes portugueses para celebrar as raízes minhotas e não só. É uma associação portuguesa que representa todos os cantos de Portugal continental, Açores e Madeira. Para saber algo mais sobre o Northern Portugal Cultural Center, falamos com Miguel Araújo, Presidente da Assembleia Geral. Este evento foi o primeiro para juntar os sócios e alguns não sócios que estejam com provas de vacinas, passaporte da vacina. E para juntar o pessoal, certo o pessoal já se não vê há tanto tempo e eu sei que o pessoal que está aqui já não vê já há tanto tempo, já está tão modificado. E as crianças já estão maiores, já são há dois anos que o último evento foi em 2019, na passagem de ano. E depois os outros foram cancelados até lá e a gente só tem tido take-outs. E o pessoal tem se portando-nos com a comprar os almoços aqui e levar para casa. E este é o primeiro evento e esta comida era melhor servida aqui, porque é quentinha a servida para o prato. Exato. Então, maneira dos sócios matar um pouco das saudades daquela comida típica que apresentam no Norte de Portugal, é isso? Sim, eu acho que o pessoal está adaptado bem hoje, gostou de todos da comida e das tradições do Norte de Portugal. E gostou de todos bem a conviver. Fala-me um pouco sobre a abertura do clube. Quando é que foi fundado e quantos sócios é que frequentam aqui o centro? Quantas atividades é que fazem durante o ano? Normalmente a gente tem seis, sete ou oito atividades, num ano que seja sem limites de Covid-19. E os nossos sócios temos a razão de 150 sócios ativos. Boa sorte com a reabertura do clube e esperamos que para o ano as limitações passam para que o clube também possa reabrir normalmente. Sim, agradeço. Foi um prazer ter aqui a gente da nossa, aqui em Oshua, pela primeira vez. Ah, não, já a segunda ou terceira vez. Já a segunda ou terceira vez aqui em Oshua. E é um prazer, é sempre um prazer tê-los aqui. Agradeço a vocês, a Nelly e Pedro também. E espero que gostaram do almoço. E que não forem para casa com fome. Não, fome não. Cheio. Muito satisfeitos. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Northern Portugal Cultural Center, sediada na cidade de Oshua, são orgulhosos de ser o coração da comunidade portuguesa na região de Durham. Obrigada, Mátio. Também ao César Pedro, que foram até Oshua para cobrir este almoço e talvez até provar a massa de sarrabulho. Não sei se o César provou isso, mas talvez o Mátio devia ter provado que ele come tudo. Come tudo. Bem, obrigada e parabéns também àquele centro cultural por continuar com a tradição minhota aqui no Canadá. Mais bons conselhos e depois vamos até ao marisco. Sugestões de prendas da época nataliana. E vinhos à sua escolha. E vinhos à sua escolha. 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 Alva Smiths, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Chouriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alva Smiths fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunte na sua loja local por enchidos de Alva Smiths. Para remodelar ou nova construção comercial ou residencial, contacte o Renocorp. Descubra como o Renocorp pode construir seus sonhos totalmente adaptados ao seu estilo de vida e orçamento. Com serviço de design de interior para finalizar o seu projeto de acordo com o seu gosto. Renocorp torna o seu sonho numa realidade. We deliver on time and on budget. Renocorp. Profissional, licenciado e segurado. Satisfação garantida. Contacte o Renocorp para um trabalho de alta qualidade, sempre dentro do prazo e orçamento. . Inscreva-se.